O papo com o café? Hummm Bom o suco, hein? Sempre com frutinhas naturais E tem uma carta bem grande aí de sucos de salgados, de doces tortas, enfim, sanduíches um mais show de bola que o outro até de fazer um propaganda, eu gosto de inventar aqui as coisas Ela acabou! Ok, tô aqui de volta Olha só, Rafa eu sei que tu tem lá também, tá? Mas aqui é diferente a proposta é outra Tem que ter espaço pra todo mundo O Gula Café tem esse cardápiozinho aqui, show de bola que tu vem e monta todos todos os ingredientes que tu quer e no verso tem as bebidas ainda, eu sou fãsasso desse produto aqui sem puxação de saco, que é bom mesmo então vem aí no Gula pra provar, passa lá pra saúde também, não tem problema nenhum, né? Vai lá no almoço, vem aqui no Café da Tarde Acompanha os dois, é? Claro, com certeza Rafa o Marcelo hoje não tá conosco você adiantou pra alguns compromissos também como comunicador mas geralmente ele fala o negócio, eu vou fazer o seguinte eu vou tirar meus óculos e ele vai falar em casa bem, rachou o teto lá caiu tudo geralmente é o seguinte cara o último bloco a gente vai fazer um pouquinho de bullying contigo ainda vamos brincar um pouco me fala uma verdade sua carreira de desportista aí, jogador de futebol tô vendo muitas namoradas nesse tempo tem um cara que não pega ninguém que eu vou dizer, né cara denúncia não, é... agora eu tô namorando, né? bem comprometido agora mas antes sempre teve alguma... um canto tô mostrando no outro canto sempre vindo em família aí eu tava falando contigo antes eu tirei o salto contigo né? tu tem cara de... de... de galã assim, né? mas aquele galã da... 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 da rede Globo lá aquele cara que tem muitos seguidores nas redes sociais no Twitter, no Instagram, né? é, ele vai apanhar quando... ele tá no mesmo... ele tá no mesmo nível do... cara... chai suede, ó do que um, né? é, tá querendo quebrar como é que é a disputa ali nos teus companheiros de time aí tem essas histórias? quem tem mais namoradas quem tem mais... amor sempre, sempre todos sempre tem essas apelação, né? o jogador é... e nos colegas muito feios ali, né? tem cara muito feio, né? vou falar a verdade meu Deus do céu mas sempre tem, né? na verdade, cria os grupos ali dentro quando criam os que tem namorada os que não então fica aquela... não vamos dizer a rejeição, mas... se forma os grupos, né? sim eu tenho namorada tem mais atletas que tem, né? então... fico mais concentrado meu namorado tá morando aqui Frederico agora também, então... ela tá te vigiando, sim tá ele, tá eu conversei com a tua mãe esses dias porque a gente teve uma amizade já, né? de tanto tempo a gente passou pelo modo imagem e tal a gente tá sempre lá ela tava me falando lá, sim ela não teve a oportunidade de a gente colocar a menina sentada na frente dela pra perguntar quais eram as intenções dela para contigo, né? essa vida de namoro aí tá te ajudando nos treinos ela tá estudando a nossa força acho que é muito importante a gente ter uma pessoa bacana no nosso lado sempre, sempre a... Kelly, minha namorada, graças a Deus, né? é uma pessoa que... manda um beijo pra ela, cara ela deve estar assistindo beijo, tá até meu Deus do céu que momento veio, veio pra me ajudar mesmo, né, cara? sempre tem... tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? todo namoro acho que é assim, né? como é que é o nome dela mesmo? é... Kathleen Kathleen tem pontos negativos, ele falou escutou, né? então por exemplo não deixar ele sair sozinho né? churrasco com os amigos até as 5 da manhã é tranquilo tem que ficar cuidando, né? tem que ficar cuidando mas graças a Deus ela veio sempre sempre esteve do meu lado sempre me apoiou, né? todas as decisões que eu tive isso que importa, né? faz parte da família, né? com certeza ela tá te apoiando agora, hein? com certeza deu um presente bacana pra ela de Dia dos Namorados, hein? tem que dar, né? coitado não vai de presente nós estamos gravando na verdade esse programa um pouco antes até pela... pela minha ausência depois aqui na cidade eu tô me mudando mas... tá deixando o trabalho pronto aí e... e a gente tá gravando antes do Dia dos Namorados pra ficar bem claro por isso que tá decoração aqui mas... dessa maneira é, o pessoal vai ver um pedacinho do nosso programa no Face antes do Dia dos Namorados então o pessoal vai ver aqui antes do Dia dos Namorados um pedacinho que a gente vai colocar só pra dar uma... uma pimentadinha ali então... já vem pra cá que tem uns... uns trapos... uns laterais legais tem uns bolsinhos tem uns cookies tem uns pães de mel a gente mostrou já na outra edição tem de novo aí dá pra te comprar um presente já pra cá tem, né? tem que dar uma olhada aí, né? claro o Renata depois te ajuda aí claro o Paulo também eu te dou uma bola vamos montar um negócio aí tem desconto, né Renata? pros nossos entrevistados olha, ela falou que não tem desconto falou que não tem sim olha só falamos de futebol falamos de pro saúde falamos de pro saúde quais os projetos agora voltando pra um papo sério agora vou até poder colocar o A é sacanismo agora vamos lá então como jogador o que que tu tem aí pros próximos anos? como jogador eu... o cara o primeiro passo agora era profissional, né? que eu quero funcionar o contrato profissional tá vivendo tendo uma renda a mais, né? do futebol conseguir pagar as contas, né? claro, também tem que comprar o leite pras crianças tem, tem isso aí vai demorar ainda vou demagarinho aí então o primeiro passo é esse agora, né? firmar se Deus quiser não vai dar mais lesão aí conseguir se tem uma oportunidade de subir aí pra copinha jogar jogar bem ajudar o clube, né? até pra tudo destacar, né? tem essa coisa assim de pô, vou ajudar o clube mas quero me destacar individualmente também até pra algum clube maior te ver com certeza é que o trabalho trabalho em união, né? o trabalho de uma equipe quando todo mundo pega junto no final sempre aparece as peças individual, né? de vez em quando também o cara leva muito pra esse lado individual e acaba prejudicando o clube, né? fica aqueles três, quatro que ele vai individual e acaba eles ficando como foco e o clube acaba não indo bem no final ninguém vai pra lugar nenhum, né? então é melhor ajudar o clube como uma união aí todo mundo pegar junto e no final todos conseguirem o clube subir vários atletas conseguirem se destacar e todo mundo ter um futuro bom, né? esse que é o princípio na verdade, né? é sorte então na vida aí a gente sabe que é difícil a gente sabe que é duro o pessoal acha assim ah, vai trabalhar? não, eu sou jogador de futebol não, mas então e o trabalho mesmo de verdade o dia que vem, né? é, todo mundo pensa assim a gente sabe que ainda tem esse pensamento mas quem tá nessa vida aí de futebol sabe como é difícil, né? chegar, batalhar, sair cedo de casa querendo ou não tem que deixar muita coisa de lado, né? pra tentar isso medica da família medica do conforto muitas vezes até é difícil de estudar no início ali mas tem que ralar bastante, né? cuidar da saúde cuidar do preparo físico acho que o preparo mental também, né? é bem sofrido, né? e é muito disputado esse meio, né? muito disputado tem muito cara bom aí disputando o tiro é, tem quantos caras bons que são bons e não conseguem chegar, né? o cara vê quantos casos aí que acontecem então quando é pra... eu digo sempre, né? quando é pra ser pro cara ninguém tira, né? Deus coloca aquilo ali pra gente e... o pessoal fazendo certo as coisas vêm, né? demorando sendo cedo ou tarde as coisas... tu tem o retorno do que tu faz, né? só porque futebol me abandonou, né? quando eu nasci ele olhou pra mim não, esse cara não não é pra ti não, eu sou considerado o goleiro mais vazado de Santa Maria que é nessa cidade eu devo jogar basquete em basquete eu sou um pouco menos pior melhorando 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 é pro saúde vamos expandir um pouquinho mais vamos aumentar aquela loja lá vamos vamos falando falta ainda eu falei aquela vez lá que nós ia começar com o deck, né? vamos fazer o deck lá fora tá tudo encaminhado já deixa nevar primeiro depois pra entrar em construção vamos fazer, vamos expandir lá vamos começamos vamos queremos aumentar cada vez mais os nossos almoços, né? e devagarinho vamos expandindo vamos ir buscar produtos novos que nem estamos indo nessa feira em São Paulo vamos cada vez estar buscando mais coisas pra nossos clientes, né? tanto na parte de produção como na parte de alimentação como na parte externa da loja, né? interna todos os produtos vamos trazer tudo novo pros nossos clientes vamos ficar convite pessoal visitar também a Pró Saúde frente ao Correio do lado da UFA e Frederico vamos deixar o convite também pra perto do que ali, cara? ali, velho da UFA perto do CP perto do perto do perto da casa do Jôzinho tudo ali vamos deixar o convite pra todos aí como eu tava falando futebol também pra toda a cidade e a região aí acompanhar o nosso clube né? o Neon Fredericoense na nossa região na Super Galva Gaúcha as demais competição pra irem junto acompanhar comprar camiseta e lá torcer, né? e torcer que pode ter certeza que isso sempre ajuda, né? é verdade mas agora revelações vou contar o time não, mentira não vou contar não sacanagem Tava fez uma homenagem pra encerrar a Rafa fez uma homenagem pra família dele ficou show de bola mostra, é nova, né? é nova, fez aí ó família minha vida isso é um exemplo de guri Rafa, obrigado por ter aceitado o nosso convite eu te agradeço show de bola, cara gostei muito de trocar essa ideia contigo aí pode ter certeza fala um pouquinho dessa história como jogadora também dos seus projetos como empresária sabe o que precisar nós também sempre vamos estar à disposição tanto na Pro Saúde na loja como no clube e na vida pessoal do cara que é meu favorito suquinho show de bola também com frutas todos feitos com frutas e não é com polvo é com fruta mesmo então vem pra cá conhece um pouquinho mais o cardápio do Lula Café que vale muito a pena em frente ao fórum aqui em Frederico Westfalia beijo pra todo mundo papo com café eu já me despedi no outro tá vocês já ficaram com meu recado mas papo com café toda terça às 16h aqui na tela da FWTV o que é mais tchau tchau tchau